Música Inaugurada a primeira etapa do sistema do Tor do Pajeú, que vai combater a seca em cidades de Pernambuco e da Paraíba. Depois de concluído, o sistema vai ter quase 600 quilômetros de extensão e vai atender cerca de 400 mil pessoas. Veja nesta reportagem da NBR. Música Nos seus mais de 250 anos, o município de Serra Talhada, no sertão pernambucano, sempre dependeu do rio Pajeú para garantir a água à sua população. Música Chegamos agora em 2013 no colapso. E o que eu quero dizer sobre a adutora é que ela chegou num momento crítico. Então, em dezembro, nós não tínhamos mais água. Música O que precisa hoje é essa adutora ser expandida aí pela frente, muito boa obra, ecologicamente correto, porque a água vem protegida. Então, o habitante, o cidadão de Serra Talhada, ele só tem a agradecer essa salvação da pátria. Esse é o reservatório da Cachoeira, que durante 50 anos foi a única fonte de água de Serra Talhada. Enquanto a população crescia, o nível do açude diminuía. Em 2012, a situação ficou tão crítica que cada bairro da cidade só tinha água por três dias na semana. Esse cenário mudou quando a adutora do Pajeú começou a funcionar no final do ano passado. Música Dona Francisca é hoje moradora de Vila Bela, condomínio do Minha Casa Minha Vida, em Serra Talhada. E não precisa mais se preocupar com o racionamento de água. Com a chegada do velho Chico, né, que veio pra Cachoeira, fazer um chiquinho que a gente diz aqui, juntar um com o outro, só veio favorecer a população de Serra Talhada, porque hoje a gente não compra água. Hoje a gente bebe água do velho Chico, tá torneira. Música Hoje eu tô aqui, ó, sou mãe, fui filha, sou mãe e sou avó. Tudo criado com água da Cachoeira e agora criando meus netos com água do velho Chico. Música Assim como Dona Chica, mais de 177 mil pessoas foram beneficiadas com a primeira etapa da adutora do Pajeú. Agora é a vez da segunda etapa, que vai levar a água tratada para mais 16 localidades de Pernambuco e 8 da Paraíba, totalizando 229 mil pessoas. Música Enquanto a primeira etapa da adutora do Pajeú possui um eixo único de captação, que vai do município de Floresta até Afogados de Engazeira, a segunda parte conta com o prolongamento desse eixo, até o estado da Paraíba. Além de ramificações pelo interior pernambucano, captando água, inclusive do canal Projeto de Integração do Rio São Francisco. Música O projeto em si, ele foi concebido para que as adutoras chegassem nas estações de tratamento de cada cidade. Mas o governo federal também já está assegurando recursos para a gente construir uma grande estação de tratamento de água na captação da adutora do Pajeú, lá em Floresta, onde também deverão ser beneficiados as comunidades ribeirinhas da adutora. A presidenta Dilma Rousseff esteve em Serra Talhada para inaugurar a primeira etapa da adutora do Pajeú e assinar a ordem de serviço do início das obras da segunda etapa. Nós investimos 362 milhões de reais. Cada centavo desses 362 milhões são muito bem investidos, porque visam a garantir para o nosso povo, para a população aqui dessa região, água para o seu próprio abastecimento, para os animais e para todas as atividades humanas que requerem água. Legenda Adriana Zanotto